Laura, a grande atriz de revista do século XX. Quem lhe dá voz no Teatro Politeama e corpo é a Magistral Sissi. Desde pequena que gostava muito de cantar e dançar, com apenas seis anos inscreveu-se num concurso de música na escola, sem que os pais soubessem. Aos oito, Sissi Martins começou a ter formação musical. O sonhar mais alto e a vontade de aprender levou-a até Nova Iorque para aprofundar os estudos. Três anos depois, regressa a Portugal e nunca mais parou de pisar grandes palcos do nosso país. Foi no espetáculo Jesus Cristo Superstar que conheceu o marido, Ruben Madureira. É com ele que também brilha nos palcos do Politeama, no papel de Laura Alves, a maior comediante do século XX. Conosco, no 2 às 10, Sissi Martins. Aplausos Aplausos Que loucura tenho eu? Que mundo é este o meu? Em cada noite subo ao palco e dou o melhor de mim. Eu só existo aqui, para o palco é que eu nasci. Quando pisei, senti que era feito para mim. Que loucura tenho eu? Que mundo é este o meu? Doce veneno que tomei e não posso fugir. Esta minha vida, caminho sem saída, buscando a ternura, nesta loucura de te amar. Esta mão quer outra mão. Uma boca, outra boca, um corpo, um coração, que a vida é breve e pouca. Mas tens de te apaixonar e por loucura tudo dar. Que o amor é mais forte, mais que a vida, mais que o amor. Aplausos 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 Bem-vinda. Obrigada. É assim. Ao vivo. Está a cantar. Ao vivo. Aplausos Rosinha, isto custa, não é? Tu dás valor. Logo pela manhã, não é? Dá-se valor. Principalmente pela manhã. Parabéns. Maravilhoso. Dá-se valor mesmo. É extraordinário. É mesmo. A Cici Martins está neste espetáculo brutal, Laura, o musical, que é um dos sonhos, é o grande sonho do Filipe lá à férias, acredito eu. Está em cena quando a quando? De quarta a sábado às 21, sábados e domingos às 17, e estamos esgotados desde o primeiro dia, portanto, aprecem-se a comprar os bilhetes. Eu até, como conheço-lhe à férias, tenho aqui um número de telefone, 213-405-700. Zero, zero. Marca o seu bilhete, marca a excursão, vá à sua cara municipal para virem ter connosco. É verdade, são só elogios, só elogios. Como é que tu recebeste o convite? É porque não é uma pessoa... Já tinhas feito Simone. Já tinha feito Simone. Só me calham assim, mulheres com bagagem, têm tido muita sorte. Sorte e coragem, vai. Coragem também é preciso alguma. O convite surge com esta loucura dele, dele procurar alguém que tivesse 1,50m, eu costumo começar por aí, eu acho que 1,50m... Ajuda, vá. Ajuda, mas sem dúvida, eu acho que o facto de ser um musical e da exigência física deste espetáculo, eu acho que, Filipe... E medo? Medo, dá sempre muito medo representar alguém que é tão reconhecido no nosso país. E que está presente. Está muito presente, ainda está muito presente na memória das pessoas que vão assistir ao espetáculo. Há muita gente que se lembra, como se fosse ontem, da grande Laura Alves. E então esse medo também se transforma em coragem. Eu acho que é um ato de coragem subir a um palco todas as noites. Poxa! E a fazer alguém tão impressionante como a Laura Alves, acho que bate sempre um certo respeito, principalmente, acho que com muito carinho e delicadeza. Mas também me lembro agora, me lembro-me de repente, quando fazias Simone, tu tinhas a Simone em palco. Também é verdade. Tu tinhas a Simone em palco. Isso também era arriscado, porque tínhamos a Simone ao nosso lado. Mesmo. Era mais um peso. Eu sinto que a Laura também está muito presente neste espetáculo. São pequenos detalhes que vão acontecendo ao longo da peça que nos fazem sentir que ela está realmente presente. E há muita gente na plateia que conheceu. Tal e qual, o filho, já é a segunda vez que vem a assistir. O que ele conheceu enquanto artista, é muito importante. E não só família, mas principalmente pessoas que eram fãs, que ainda hoje são, que têm muito presente na memória. Esta mulher que, para o seu tempo, foi tão à frente, não só na representação como no ativismo. Eu acho que pouco se fala disto. Mas ela foi a primeira mulher a chamar fascistas em pleno palco. Era a Laura, podia. Era a Laura, podia, né? Morreu muito nova. Muito jovem, sim. Quantas vezes mudaste de roupa? Eu acho que já contaram umas 30 e muitas, né? 30 e muitas, né? Até eu vou-te só pedir uma coisa. Daqui a bocadinho quer conversar com a Sissi? Exato. Só com a Sissi? Só com a Sissi. Vai ajudar de roupa, pode ser? Vou sim. Então fala, obrigado, Sissi. Vou despedir aqui a minha Laura. Vai despedir a tua Laura, obrigado. Até já. Beijinha, até já, querida. Obrigado. Já sabe, Laura, o musical está no Teatro Politeana, para acompanhar sempre de quarta à sábado, às nove da noite, sábado e domingo, às cinco da tarde. Sábado e domingo, às cinco da tarde. Apressem. É o número de telefone. Lá a férias não pode dizer que eu não dei o recado. E a Bela Adormecida também está. E a Bela Adormecida também lá está. Não pode dizer que eu não dei o recado. Obrigado. Obrigado. E agora vamos para outra atriz. É uma amiga mesmo. É também um talento. É das pessoas... Bom dia. Mas tem a Sissi e falta-me o banco, não há problema nenhum. O banco vai entrar. Queres ver? Em três, dois, um. Em três, dois. Não faz mal, Osvão. É um programa em direto. Pode acontecer. Porque eu tinha dito que não precisava do banco. Estamos no teatro, não é? É como se fosse no teatro. É no teatro. Obrigado, Osvão. É como se não fosse no teatro. Meu amor, Sissi. Sissi, cá estamos. Só já Sissi. Agora é Sissi, verdade. Olha lá. É desde pequenina. É desde pequenina. Eu acho que sim. Embora eu... O Gosha conta melhor esta história. Porque ele acompanhou uma fase da minha vida em que eu disse que não é esta área. Eu disse mesmo. Acho que é tão complicado o vivermos sobre uma pressão constante. Não é só de rejeição. Eu acho que é de falha. Nós temos sempre a lutar para sermos melhores. Para provar. Sabes bem disso. Para provar. Para provar. É isso mesmo. E acho que eu, desde muito miúda, tinha assim os pés e os meios assentos na terra. Então achava que eu iria fazer isto não profissionalmente, mas como hobby. Ia conseguir... Achavas que conseguias. Não era... Exatamente. É isso mesmo. Tenho aqui o meu pé de meia. Tenho aqui o meu pé de meia e vou fazer isto à parte. E não, e na verdade, os meus pais, é engraçado, tive muita sorte porque os meus pais tiveram uma intervenção comigo e disseram, não, tu vais ter que sair de serviço social, que foi a área que eu decidi tomar como rumo. E tu vais mesmo ter que seguir artes. Porque tu... É bom dos seus pais, é bom dos seus pais. E já com o músico e a atora em casa, não é? Sim, sim, sim. Que o meu irmão também é da área e, na verdade, é ótimo agora que sou mãe olhar para este ato de amor dos meus pais e dizerem, não, filha, tu nunca vais ser totalmente feliz se não tomares esta decisão de seguir aquilo que tu mais amas. As pessoas todas sabem quem tu és. Nos palcos ela é... E pá, eu acho mesmo, uma vez disse ao Filipe, eu acho mesmo que tu tens qualquer coisa quando entras em palco, que se apodera de ti e esse metro e meio que tu tens, cresce muito, sábios, lembras-te, lembras-te, Edith Piaf pequenina? Sim. E depois quando chega ao palco, uou, é aquela... E tu és um bocadinho assim. Eu que te fixei mais os olhos em ti, na tua cara não é mais estranha. Sim. Porque eu não sabia, sabia quem era, não sei o que, mas... Verdade. Na tua cara não é mais estranha. Vamos lá recordar um bocadinho. Vamos. Vamos. Olha para ali. Sim, sim. Vamos. Tinhas ali um Ken Tinha um Ken A quem deste um beijinho Tinha um verdadeiro Ken Como se chama aquele menino? Ruben Madureira Que é o pai da tua filha É o pai da minha filha e o amor da minha filha É a tua alma gêmea, não é? É verdade Ó Ruben, anda cá, junta-se lá a nós, faz favor Ai, onde é que ele está? Está aqui Bom dia Bem-vindo, querido Obrigado Este é o outro Olá, como vai? Minha querida Gostava de começar esta entrevista Dizendo que fui roubado na tua cara, não é estranho Fiquei em segundo lugar E assim, eu nunca tive o charme dela A passar nos bastidores E eu acho que foi isso que me prejudicou Alexandre Alencastre e o José Carlos Pereira E o Jardim para alixar-me bem Olha lá, como é que é isto? Porque assim, trabalham muito tempo juntos Verdade Isto facilita? Eu acho que facilita Nós vemos sempre como facilita Embora as pessoas às vezes até digam que nós Estava a falar agora com o André Que faz parte da nossa produção do Teatro Politiama Que ao contrário daquilo que possam pensar Nós não estudamos os dois Não temos métodos completamente diferentes E temos um pacto É verdade isto Modos que silencioso Sobre O que vão fazer? Não sobre o não falar do trabalho em casa Vamos para casa e vamos Mas como é que isso é possível? Estreia o Laura Estreia o Laura Ah, isso vamos no carro No carro Foi o que eu disse No carro Vamos no carro Olha, a cena correu bem Aquela cena Aquela cena Aquela cena Aquela maneira Não sei o quê Mas depois chegamos a casa E desligam Completamente Ter uma criança de dois anos de idade Não me diz tudo É o melhor da vida E o mais complicado de gerir Porque assim Há pouco tempo falei sobre isso E disse que é preciso uma aldeia Não, eu também tive uma barriguinha tão ridícula Eu hoje fiz um exercício de memória Mas vim dar uma entrevista aqui Ai, que amo Não vou mostrar, não vou mostrar Não vou, deixa-me só ver os olhos Não vou mostrar Pois é Os olhos são os teus São os do avô Do avô Opa, que coisa linda Opa, é tão linda Eu vim cá gravidíssima Seis ou sete meses Ao programa ao Goxa E só que a minha barriguinha era pequenina Eu disse que é sempre-me Não me lembro É de te ver em palco grávida Mas fiz Também tive Estive em palco Até quase aos oito meses Aliás, o António Leal Convidou-me para fazer uma peça Porque a personagem estava grávida E chegou à conclusão Que tínhamos que fazer Com uma barriga prestida Porque a tua não era suficiente A minha não era suficiente E tu estás também no Laura? Estás no Laura Dois papéis Enfim, de muita responsabilidade Uma delas é o Ribeirinho Na vertente de encenador E de realizador Do Pátio das Cantigas Sim, a cena do Pátio das Cantigas E depois uma breve homenagem Ao Rui de Carvalho E à célebre peça Boa Noite Betina Que foi, enfim Um grande sucesso no nosso país E isso também deve estar tal como a Assis E deve dar aquele aperto no peito Pensar que ainda bem que isto me apareceu Mas será que vou fazer bem? Claro, eu acho que isso Nos assola sempre De certa maneira Nós nunca sabemos Nós entregamos Entregamos o nosso todo A um trabalho Mas nunca sabemos Na verdade E eu acho que é bom Acho que até uma virtude Sim, uma responsabilidade De estarmos sempre preocupados E insatisfeitos Com aquilo que estamos a fazer E deixamos isso para os outros E olha lá E quando se tem uma filha Continuamos aí de cabeça Para as coisas? Não, claro que não Eu gosto Ele diz que sim Não, não continuamos aí De cabeça para as coisas Mas graças a Deus Nós temos uma filha Os saltos de fé Tornam-se mais conscientes Tornam-se mais conscientes É mais isso Mas ela é super compreensível Ela própria diz A mamãe vai fazer a Laura Ela sabe para onde é que vamos E sem dúvida Ter uma família E amigos Que ainda este fim de semana Foi inevitável Nós temos duas sessões Ao sábado E uma ao domingo Portanto ela foi para o Porto Com os avós E vive rodeada Do amor e carinho De familiares E amigos Nossos Então e aquele sentimento vosso De pensarem depois Epá Estamos muito focados nisto Porque temos que aproveitar isto Se não estamos a perder Um carinho ali dela Eu Qualquer pai Eu passei pelo mesmo Toda a gente passa Qualquer pai Qualquer pai e mãe Passam por isso E o que nós fazemos É Desvalorizar Essa frustração Que acontece a qualquer Mãe e pai Eu sou a louca Que em plenos ensaios da Laura Continuava a amamentar Há 23 meses De amamentação Portanto Eu fiz um jogo Muito forte Para conseguir Esse acompanhamento Mas sem dúvida Que eu tenho consciência Que no futuro Eu quero que a minha filha Sinta Que eu continuei Assim muito feliz Na minha área E pude fazer uma Laura Alves Quando ela era pequenina Bebê E em todos os momentos Em que eu estou fora do teatro Eu tenho o meu todo E o Rubano igual Para ela Mas esse todo É mesmo Nós marimbamos-nos Para tudo Seja a casa Amanhã arruma-se Hoje E é este nosso tema Hoje estamos aqui Ganhamos momentos Aqui Já percebi Porquê que te apaixonaste por ela Eu hoje Eu ia dizer o contrário Já percebi Porquê que te apaixonaste por mim Obrigado aos dois Muito obrigado Coração Gosto muito de vocês Eu acho que vocês são mesmo Muito talentosos Obrigado Mas são mesmo Vocês sabem que eu não digo isto hoje Eu já digo isto há muito tempo Vocês são mesmo Muito talentosos Acho que há qualquer coisa aí E por isso acho que é muito bom Estarem neste espetáculo Que as coisas vos corram muito bem E felicidades para a vossa alma Muito obrigado Beijinhos Obrigado Obrigado Se não quiserem comer Pelo menos cheiram É que é só Porque é cheiro à casa O Rubano cheiro à casa É que isto é de verdade É mesmo de verdade Não é brincadeira Uma coisinha que eu faço Sim Que provavelmente muita gente não faz Eu ponho sempre um fiozinho de azeite Apago o fogão Ponho um fiozinho de azeite Isso é quase uma panela Só para o matiz Então mas é para ser ou não é para ser É para ser Ainda vos digo mais Na minha panela não entra qualquer mulher É verdade A gente percebe É tudo o que tenho a dizer E tu cozinhas a Cícia? Eu acho que se não tivesse nesta área Abreia É cozinhar Mas é tua não Mas é da Rosinha não Rosinha não gosta Eu adoro Eu fui obrigada a cozinhar de pequenina Então pronto Tem que cozinhar não é? Eu amo Ah isso é servir assim Então vou vos dizer É tipo sopa da pedra É Leva as carnes todas É sopa de entulho para nós Sopa de entulho Então vou vos dizer Ontem eu ligar a minha irmã Minha irmã vive aqui em Cacavélos E ela hoje vai lá a casa E normalmente Como vive na cidade Vai lá comer carne grelhada Porque não pode fazer fumo no apartamento Essas coisas não é? Então lá vai ela E eu disse Mãe então amanhã vens cá Diz-me lá o que é que és para o jantar É carne grelhada E ela diz Oh pai não faz-me uma comida de panela Porque eu gosto Qualquer uma Então mas diz-me o que é Sopa não Já a pensar Vou ter que fazer sopa de manhã Faço uma panela de sopa E ela leva para casa Vou ter que fazer sopa de manhã E fazer sopa de tarde Não faz-me tomatada Então hoje à noite Vou fazer Sopinha de tomate Aquela sopinha de tomate Aquela tomatada Mas metes frango Ou ovos Calfados Ovos Ah metes ovos A minha mãe fazia tomatada de tomate Ah então nós lá fomos Ah é não é E só comias Também fazíamos com peixe Ou com carne Sim claro Também fazíamos Então a sopa está pronta A sopa está pronta Não posso comer agora Vou só provar Está quentinha Agora está Está quente Está quente Eu acho que não vou conseguir Ah é sim eu Não vale a pena Não faço a sopa Não vou provar Ah eu pensei Vou desculpa Para não ter que provar Vamos só provar Vamos só provar Quentinha estará certamente Olha lá É que é assim Vou aproveitar aqui a couvinha Ah essa couvinha Ai carai Está quente Está mesmo quente Eu vou dizer que estava quente Está mesmo a fome Eu sou eu Mas eu não me conheço a mim próprio Está sopa Está boa Está boa Para quem não queria É uma comidinha de conforto É de campo Não é de caseira Já comi bem pior E apagaram E apagaram Não foi borla Está deliciosa Está muito temperada Meio queridos Obrigado aos dois Mesmo de coração Já sabem que Laura Está em cena No Teatro Politeama Para ver Quarta a domingo Quarta a domingo Às nove da noite Sábado de domingo Às dez E aprende-se Que Março já abriu As novas sessões E já está a doar E a Rosinha De um lado para o outro Como vocês sabem Rosinha querida Que bom E agora eu vou Espero consolar-se mais Vai ser de consola à frente Consola à trás Faça a força É tudo o seu Eu gosto de passar na frente Obrigado Rosinha Obrigado Obrigada 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 Obrigada